Bom dia pessoal, olha como amanheceu o dia hoje, nossa quarta-feira, nossa quarta-feira dia 28 do 12 de 2022, a última quarta-feira do ano. E olha esse céu, gente, todo nublado, todo fechado, parece até que estamos no mês de maio, parece até que é inverno, tá um friozinho, gente, não sei, mas deve estar fazendo hoje uns 17, 18 graus. Tá bem diferente esse ano, gente, dezembro com esse friozinho aqui, ó, saindo fumaça na casa dos vizinhos que já ligaram o fogão a lenha, bem diferente. Bom, estamos começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, meu nome é Elina Fernandes, sejam bem-vindos ao canal Fernandes House. Gente, o sol tá querendo sair, eu já lavei a minha louça, estou agora preparando aqui para fazer um café e também preparar já essa carne para almoço. Já tem arroz, feijão pronto, só falta fazer uma carne. A água já está fervendo. E o cheirinho do café, gente, o cheiro do café, eu acho mais delicioso do que o próprio café. Tão gostoso do cheirinho do café, né? Quem não gosta do cheirinho de café, gente? Eu acho uma delícia o cheiro do café. Acho melhor até, como eu disse, tomar o próprio café. Gente, aqui em casa eu faço duas garrafas de café. Por quê? Eu, minha mãe, gosto do café um pouquinho mais forte. Não é forte forte, mas um pouquinho mais forte. O Márcio gosta do café fraco. Fraco mesmo, né? Bem fraquinho. E eu não gosto do café fraco. Fala-me beber o café fraco, fala-me beber. Não consigo. E ele não consegue beber o café forte. Ele até tenta, mas não consegue. Então, faço um pouco para mim e minha mãe. E o restante para ele. E os filhos que bebem do fraco, do forte, tanto faz para eles beberem. Mas ele bebe mais do fraco também, igual o pai. Gente, eu gosto de cortar assim, esses bifinhos bem pequenininhos, fininhos. Depois eu frito, tiro da gordura. Diminui o óleo da panela. E jogo bastante cebola. Frito, depois jogo a carne de novo. Todo mundo aqui em casa adora. Fica uma delícia. Isso aqui é o famoso filé mignon suíno, né? Aquela parte do porco que vem sem osso. Ah, eu acho muito prático. Eu faço assim também com frango. E com carne de boi, gente. Fica muito macio. A carne fica dura. E bem acebolada. Aqui também nós amamos cebola. Fica muito bom. Bom, e agora eu vou cortar a cebola também em uma delas. Tá vendo? E aqui eu boto uma cebola inteira. Às vezes boto até duas. Fica muito gostoso a cebola. E aí Tchau, tchau. Pronto, gente. Agora eu vou tampar essa carne e essa cebola. Daqui a pouco eu faço e vou tomar meu café. Gente, nós já almoçamos. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês fazendo a carne. Todo mundo almoçou e ela ficou assim, gente. Muito deliciosa, com bastante cebola. Primeiro eu frito só ela em uma outra panela. Com bastante gordura. Depois eu tiro, coloco nessa panela aqui. Frito a cebola, depois junto a cebola aqui. Ligo, deixo um pouquinho, refogando e desligo. Foi assim que eu fiz. Eu esqueci, gente, de mostrar. Depois eu explico por que eu acabei esquecendo. Bom, pessoal, acabei que eu não consegui mostrar pra vocês eu fazendo ali a carne, né? Mas é uma carne refogada, né? Com cebola, bem simples. Mas eu vou explicar. O Márcio havia me ligado cedo que eu almoçaria em casa. Depois ele avisou que não iria mais almoçar. Eu tinha até guardado a carne na geladeira, cebola, tudo. Porque o que tinha dava pra mim almoçar mais as vós e o Jean. Só que depois, de última hora, ele resolveu que viria em casa. Aí eu, assim, rapidinho tirei a carne da geladeira. Fritei, não me lembrei mesmo de filmar. A roupa que eu havia colocado no varal, gente, eu tive que tirar. Ficou, assim, mais ou menos uns 40 minutos no varal. Começou a chover. Aí eu e o Jean tiramos a roupa. Ele me ajudou a tirar rapidinho. E eu estendi na garagem, né? Porque o tempo hoje tá assim, ó. O sol aparece, vai dar uma chuvinha. Eu tô com essa jaqueta aqui. Já tirei, já coloquei. E eu vou ter que dar uma saída agora. Aproveitando que o Márcio tá aqui. Porque daí eu tenho que comprar algumas coisinhas, gente. E eu vou aproveitar ele em casa. Eu vou sair pra comprar. E meu objetivo hoje é faxinar o meu quarto, gente. Faxinar o meu quarto. Quero, assim, aquela faxina, sabe? Que você tira a cama do lugar. Que você tira tudo. Era pra me ter feito isso. Eu gosto de fazer sempre antes da semana do Natal, sabe? Faltando, assim, um ou dois dias pro final de semana do Natal ou pro Natal. Porque nunca cai sempre, né? No final de semana. Às vezes não cai no final de semana. Mas como naquela semana do Natal eu falei pra vocês. Eu não tava com ânimo. Eu tava muito cansada. Muito estressada. Tanto fisicamente como mentalmente. Eu não tive ânimo pra fazer essa faxina. Mas, graças a Deus, hoje eu tô com vontade de fazer. Eu vou aproveitar, agarrar com essa vontade de fazer, né? Então, assim, é o meu objetivo hoje. Não pretendo sair. Ontem sim eu saí. Ontem eu fui à igreja. E eu ministrei, né? Ontem a palavra pela misericórdia de Deus. Então, hoje como eu tô com a tarde livre e a noite livre. Eu vou ficar nem que eu entre a noite adentro fazendo essa faxina. Mas eu quero arrumar mais quarto hoje ainda. Se Deus quiser. Se for a vontade de Deus, né? Então, gente. Agora eu tô dando uma saídinha, tá? Vou comprar algumas coisinhas. E é isso aí. Vambora acompanhando o vlog. Gente, eu fico muito feliz quando vocês comentam que gostam de ver a minha rotina. O meu trabalho. A minha simplicidade. E isso é muito bom. Porque às vezes a gente fica pensando que postar, tipo, ah, que deve ser enjoado ver a rotina, né? Coisa que todo mundo faz. Mas quando vocês falam que gostam, isso me alegra e me animo mais a filmar pra vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo pelos comentários aí de vocês. Aí, pessoal. A roupa toda estendida de novo na garagem. E agora eu tô saindo. E aí, pessoal. Nosso dia tá assim, ó. Assim é o verão, né? No sul do Brasil. Não é tão quente, não, viu? Tem uns dias que castiga, né? Mas a grande maioria é tranquilo. Hoje de manhã, gente, aquela hora que eu tava filmando pra vocês, realmente tava fazendo 18 graus. Agora deve tá uns 19. Entendeu? Deixa eu ver. E aí, eu tô fera aí. Você disse que tá fera. Hoje você falou, tô fera pra adivinhar. Eu tô mesmo. Vamos ver aqui, ó. O clima. O clima. Vamos ver se eu acertei agora, hein. 19. Aí, aí, tô fera ou não tô? Eu, tu falou 13. Não, senhor, eu falei 19 e 20. De manhã eu falei 17, 18 e tava 18, mas naquela hora da manhã, gente. Eu acho que realmente tava 17. Porque quando eu olhei que tava 18, já era mais de meio-dia. Então, tô fera já. Já tô fera. Olha, olha assim. Já sei quantos graus tá fazendo. Já acostumei, já. Pessoal, o bairro tá bem tranquilo. Pessoal, a maioria é pra praia. Eu vim aqui nessa lojinha de 10. Pra ver se tem alguma coisa legal. Pra filha. Roupinhas de ginástica. Olha, olha. Olha, os cintos estão 5 reais. Tá na promoção. Gente, quando vocês resolviam aqui procurar cinto, não tinha cinto. 5 pilas. Já tem o vermelho. Podia ter preto, né? Acho que eu vou levar, gente. Só porque tá barato. Vou levar pra essa cor que eu não tenho. Tá muito barato 5 pilas. Essa cor eu já tenho quase igual. Vermelho também. Enfeite de vidro. É errado. Porque são os chaves. Não, vou pensar primeiro se eu levo. Ó, 3 vai dar o preço de 1. Ou menos do que 1. Né? Porque tá 20, 15 em outros lugares. Acho que eu vou levar. Aqueles martelos ali é pra obra, né? Pra botar piso. É. De plato. Ó, coleirinha pra meg, coleirinha pro tom. Ó aqui, Fernando, pra eles dormirem. É bom que é de corinha. Mas isso aí não cabe eles, não? Um pra cada um, no caso. Não cabe, né? 10 reais, 3 cabides. Isso daqui é fortezinho, esse cabide. Pra mim tinha que ser esse. Porque meu guarda-roupa é muito pequeno. Será que é 10 reais esse cabidinho? Estátuas eu não quero. Estátuas eu não quero. Olha aí, cara. E também entrei no André Aça, comprei algumas coisinhas, tá? Então, pessoal, como eu tava dizendo, né? Que eu parei um pouquinho, porque quando passa uma estrada de paralepipto, o áudio ficou horrível, né? Aí eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá. O Márcio foi ele pagar uma coisa e daqui a pouco eu acho que a gente vai ir no açaí. Porque o Márcio gosta de mania de açaí. Não sei se vocês já viram falar aqui no canal que ele tem a época das coisas, sabe? Tem vezes que é mania de todinho. Quer tomar todinho, todinho, todinho. Sempre tem que tomar todinho. Às vezes é... Quer comer camarão. Aí sempre tem que estar comprando camarão. Tava fácil de sucrilhos. Lembra que eu falei dos sucrilhos? Agora, gente, é açaí. Sempre tem que tomar açaí. Lembra do açaí que é açaí. Pior do que criança. Ele é pior do que os meninos. Os meninos não tem mania de nada, são bem tranquilos, mas ele é assim. Eu já vou mostrar pra vocês o que eu comprei na lojinha ali no Pague Menos, tá, gente? Eu comprei acetona de 5 reais. Eu gosto sempre de... Eu não pinto unha, não passo esmalte, nada disso. Mas eu gosto de ter acetona em casa, tá? Porque às vezes a gente faz um tratamento, a gente passa aquele produto pra micose, fortalecedor. E eu tô fazendo um tratamento na unha da minha mãe, que teve micose na unha dela. E eu preciso da acetona, então eu comprei acetona. Comprei também, gente, o chaveirinho pra minha bolsa que eu ganhei. Uma bolsa dessa cor e eu gosto muito desses chaveirinhos. Comprei um perfume de vó. As vós lá em casa, gente, elas sempre lembram daqueles perfumes antigos, alfazema e alma de flores, aqueles sprays. Gente, é muito difícil achar. E eu achei, gente, o perfume é antigo mesmo, alfazema. Lá da época da... Rascunho de Bíblia, como diz o outro. Lá do tempo do onça ainda, eu achei ali. Eu falei, o quê? Vou levar pra minha mãe. Pode ser que ela queira, né? Porque quando chega essa idade, elas são piores do que crianças também. Às vezes quer, às vezes não quer as coisas. Mas eu comprei, tava baratinho, gente, 15 reais, ó. Quem lembra do antigo alfazema, comprei pra ela. Gente, por quê? É um cheiro forte, né? Bom, vamos fazer o quê? Se eu compro, gente, esses perfumes atuais agora, Boticário, Natura, se compra aqueles em aerosol, porque agora a maioria que tem no mercado é aqueles aerosol, né? Elas não conseguem usar. Outra hora fala que é muito forte, que faz alergia e pede esses antigos, né? Tô levando. Já que é baratinho, eu tô levando. Vamos ver se ela me quer. E eu achei também no André Aça, esses que não são aerosol, aquele do antigo mesmo de apertar assim o frasco, comprei um também. Porque se ela não quiser o perfume, talvez ela queira o desodorante. Mas aí, as coisas que eu comprei no mercado tá na mala, aí em casa eu mostro, tá? Naquela primeira lojinha de 10 que eu entrei, gente, eu comprei o máscara Leaven, né? Eu tava olhando o cinto, gente, 5 reais o cinto, tava muito barato. E a qualidade é boa, de couro mesmo, os dois lados forrados. Aí eu desisti de levar, porque eu falei pra ele assim, olha, se eu comprar o cinto, eu quero comprar acessório, eu quero comprar bolsa pra combinar com o cinto, o sandáculo com o cinto. Aí saí da loja e falei, né, Elina, compra, aproveita o preço, mais pra frente você compra o acessório e aí você já tem o cinto. Aí eu voltei, gente, voltei e comprei dois. Comprei esse aqui, que é um caramelo quase que alaranjado. E eu comprei mais pelo preço e pela qualidade. Que fosse 5 reais e a qualidade não fosse boa, eu não compraria, não. Mas olha, ele é couro mesmo, os dois lados. Então eu achei que valeu a pena, tá? E comprei um amarelo. Olha, esse aqui é, parece que é a mesma cor, mas não é, gente. Esse aqui é amarelo, tá vendo? O couro também e um couro bom. Aí eu comprei esses dois. Gente, olhando assim, né, na câmera é engraçado, parece que é a mesma cor. Mas eles não são a mesma cor, a diferença é pouca, né? Mas não é a mesma cor, tá vendo? Lá vai ele atrás do açaí, eu tô falando. Agora é mania de açaí. Tá esquecendo o sucrilo, Carlos. Agora é açaí, ó. Olha onde veio parar, ó, no açaízo, ó. Comeram meu sucrilo todo. Aqui embaixo é padaria, lá em cima é o açaí. Aqui embaixo é padaria, a fita tá entrando errado. Ah, é? O açaízo é lá em cima. Nem quer dividir. Já, já vim aqui com os meninos já uma vez. Gente, ele nem quer dividir. Quer dizer que é um copo pra ele, um copo pra mim. Só pra não dividir comigo. Vai tomar aqui. Esse aqui, de 500, aquele cara foi vindo. De 500, aquele 500 e ele é de 17. Você vai pedir o de 500? Você vai aguentar? O de 500 ml? É. Não. Não. Não quer não? Eu de 330 tá bom. O de 12. Ah, eu quero um de 350. O de 330. Meu Deus do céu. Tá aí, gente, ó. Meu humilde copinho. E o copão dele, ó. Capão. Tá 76 agora? Ah, eu queria uma barca. Você não queria a barca? Meu, ó, queria a barca ainda. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau